Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Galera, é o canal favorito do MyConquister, então mano, se ele gosta, vocês também vão gostar, né? Eu tenho que virar melhor amigo do MyConquister, porque daí as pessoas vão olhar Nossa, ele é o melhor amigo do MyConquister, vamos se inscrever no canal dele, daí eu vou chegar a um milhão rapidinho, né mano? Vou conseguir minha placa de 100 mil também, então MyConquister, se inscreve no canal dele, mano. O raciocínio é mais ou menos o que ele fez com o Felipe Neto, né? Mas enfim, gente, esse é o analisando barra quanto ganha MyConquister, ele provavelmente deve achar isso muito cringe, né? Ou alguma coisa do gênero, né? Mas enfim, primeiramente, sou muito fã dele, se um dia ele ver esta merda desse vídeo aí, salve, salve o MyCon, é nóis, mano. E outra coisa, gente, esse vídeo não tem intuito de falar, tipo, nossa, ele ganha milhões de dólares e guarda tudo. Ele mesmo fala que, tipo, ele é mão de vaca, né? Pelo menos foi o que ele disse num vídeo atrás aí. Mas enfim, gente, as únicas pessoas que sabem quanto ele ganha é ele, o Kotaka e o YouTube, né? E talvez a Bru, né? Mas enfim, gente. Então, qualquer coisa, se ele falar, se desse vídeo do ar, eu tiro, no problem. Mas eu duvido que ele vai fazer isso, né, mano? Ele preza a liberdade de expressão, eu estou me expressando aqui, constitucionalmente. E é isso aí, gente. Enfim, galera, hoje a gente tá aqui com o MyConquister, então, mano, sou muito fã dele. Nossa, só tem que dizer isso, né, mano? Eu sou o canal favorito do MyConquister. Então, bora lá. A gente já tá aqui, gente. A gente já tá aqui, gente. É meio redundante, mas eu tô até com vontade de ir no banheiro, mas eu tenho que acabar de gravar esse vídeo. Mas eu tô me cagando, gente. Mas enfim, a gente tá aqui com o canal do MyConquister. Que coisa aleatória, né? Utilizando o site de Social Blade. Então, atualmente, o MyCon tem 624 vídeos, mais de 3 milhões de inscritos, mais de 661 milhões de visualizações. O tipo de canal, por incrível que pareça, é música. Ele se inscreveu em 2 de dezembro de 2014, galera. O ranking de música é o 1087, no Brasil é 498. E vamos lá, então, pras de estatísticas. Mentes falando de estatísticas. Mas antes, só um... Mano, deixa o like aí pra nós. O Kotaka, mano. Coração pro Kotaka, mano. Não sei porquê, mas o Kotaka tem uma conotação legal. Tu fala Kotaka. Parece que é um bagulho... Kotaka. Parece um bagulho fora bagarai, né? Eu sei que não é fora, mas parece. Enfim, gente. Nos últimos 30 dias, o MyCon teve mais de 30 mil novos inscritos e mais de 25 milhões de visualizações. Então, vamos lá pros ganhos estimados dele. Por que que são ganhos estimados? Porque nunca vai ser o 6,3 nem o 100,3k. Ah, ele mesmo falou aqui, tipo, quanto ele ganha. Se eu não me engano, foi num podcast aí. Ele falou que chegou a ganhar 30 mil reais. 30... Ou melhor, eu não lembro se foi 30 mil dólar. Eu acho que foi 30 mil dólares que ele falou, mano. Ou 35 mil reais. Oh my God, não lembro. Mas enfim, a gente vai se basear aqui no site Social Blade. E é uma estimativa, né, gente? Então, eu vou me basear em... Sei lá, mano. Em 18 mil dólares. Digamos que ele ganha 18 mil dólares. Tá muito esquisito esse Social Blade aqui. O dólar hoje, vamos lá. O dólar hoje... Ele está 5,26. Ele já esteve mais alto, né, gente? Lembrando que o dólar muda todo dia. Ele aumenta, ele sobe, ele faz... Ele faz... Ele faz... Enfim, gente. Então, vamos lá. 18 mil doletas. Daria, então, uma conversão de 95... Vamos arredondar. 95 mil reais. Lembrando que esse valor vai ter taxa de câmbio, taxa de transferência, taxa de não sei o quê. O leão vai pegar e... Vai pegar lá porque eles vão ter que pagar imposto de renda. Tem um monte de taxa, tá, gente? Então, nunca vai vir limpo esses dólares. Voltando. Então, né, já que vocês já sabem. Aí, lembrando, hoje eu estou gravando dia 18 de maio de 2021, tá? Se alguém vê o dólar diferente e fala... Ai, Rafa, você está falando o dólar diferente. O dólar hoje está 5,38. Então, mano, só para deixar claro, tá? O dólar está... Esse valor na data de hoje é 15... Ou melhor, 18 de maio de 2021. Então, voltando aqui. Vamos analisar, então, quanto o Maicon faz de inscritos e visualizações por dia, por semana e por mês. Então, diariamente, Maicon Kister, o canal favorito do Felipe Neto, ele faz... Ele tem mais de mil inscritos por dia e mais de 836 mil visualizações. Semanalmente, ele tem mais de 7 mil inscritos, porque faz sentido, né? Se ele tem mil inscritos por dia, uma semana tem 7 dias, então ele faz 7k. Matemática, ou melhor, matemática. Enfim, então, por semana ele faz 5 milhões de visualizações e por mês eu comecei falando, né? Mais de 30 mil novos inscritos e mais de 25 milhões de visualizações. O que é sensacional, mano. Ele deveria ter muito mais... Na minha opinião, ele deveria ter muito mais visualizações. Mas eu comecei a assistir ele há praticamente uns meses atrás. Então, me desculpa, Maicon, eu não era teu fã, não, mano. Aqui, ó. Bate, trouxa, né? Hate gratuito. Enfim, gente, vamos voltar pro vídeo aqui, senão vira bagunça. Mas antes, uma palavrinha do nosso... Não, não era palavrinha do patrocinador, porque a gente não tem patrocinador. Mentira, a gente tem, mas não é patrocinador. Galera, se tu tá gostando desse vídeo, deixa muito like. Sei lá, mano, se tu não deixar like, Kotaka vai morrer. É nóis, mano. E é isso. A gente tá chegando aos 19 mil inscritos, pelo menos na data de hoje desse vídeo. 18 de maio de 2021. Então, bora lá, mano. Ajudar, não custa nada, assim. E vocês vão... Esse é o canal favorito do MyConquister, né? Então, mano, é o canal favorito do MyConquister. Se inscreve aí, mano. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos voltar pro vídeo. Gente, esse gráfico aqui, esses gráficos que estão aqui em cima, eu gosto de chamar de gráficos da vida. Não sei por quê. Porque na vida a gente tem altos e baixos. E assim como esses gráficos, mano. Eles fazem assim, ele faz assim, ele faz... Ele faz... E assim vai, mano. É tipo uma montanha russa, né? E o gráfico de cima é o de visualizações e embaixo é de inscritos. Então, dá pra vocês verem isso. Por quê? Eu não sei, mas tá aí, mano. Tá aí esse gráfico aí. Se tem o gráfico, a gente mostra gráfico, mano. Se não tem gráfico, a gente inventa. Mas, enfim, gente. E pra finalizar, vamos falar os ganhos anuais estimados. É a mesma coisa, né, mano? É uma estimativa ali, os ganhos anuais. Lembrando que o dólar muda todo dia e todo mês ele ganha um valor diferente. Mas a gente vai fazer uma métrica com o valor no dólar de hoje, que tá 5,26. Então, pela lógica, gente. Vamos lá. Vamos pela lógica, né? Eu falei que ele ganha 18 mil por... 18 mil por mês, vezes 12, tá 216 mil. Então, a gente vem aqui, ó, bonitamente e bota 216 mil dólares, obviamente. O que daria 1 milhão e... 1 milhão, tá certo? Peraí, mano. Eu sou péssimo em matemática. Sim, daria 1 milhão de reais. 1 milhão e 100 mil. Vamos falar 1 milhão, porque fica mais bonito, né? 1 milhão de reais por ano. Óbvio, gente. Taxa de câmbio, taxa de transferência, receita federal vai comer bagarai. E um monte de taxa ele vai pagar. Então, esse 1 milhão vai virar 800 mil, sei lá, por aí. Vai ter uma queda brusca, né? Enfim, gente. Esse foi o canal favorito do Felipe Neto. Que é o do Michael Kisser, mano. Espero que vocês tenham gostado. Vamos botar aqui pra telinha aqui, bonitamente, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode botar, cara, mano. Vou convidar você pra vir aqui no canal, fazer uma malemolência do moleque doido. Então, era isso, Michael Kisser. Mais uma vez, obrigado. Gente, se o Michael Kisser adora esse canal aqui, por que você não vai se inscrever, né? Então, se inscreve aí, o canal favorito do Michael Kisser. E era isso. Deixa muito like. Valeu, falou e fui.